Opa, mano, começa com a zero, não sei se é o tipo, não, não é isso daí não, não é isso daí não, é porque às vezes você vem pro jogo um pouco mais desligado, tá ligado? Pra entender o que os cara tá fazendo. Nossa! Nossa! Vamos, c******o! Ele tá mirando no IE. Você sabe que tá russado, você sabe que tá russado. Nossa! Vamos! Meu Deus! Tá de olho! Olha o Les! É isso, mano, a gente precisava desse round, né? É isso, Les! Na cara, na cara! Mano, ele só deu na cara! Ele só deu na cara! Que roundaço do Les, olha, ele vai pegar… O FNs, a reação do FNs nessa coisa, ele fica incrédulo, ele fala… Cara, como eu tomei essa bala e o Les com toda a calma do mundo já imaginando… Olha isso, velho! Olha, ó, já dá aquela respirada a fundo, deu na cara dos caras… É que se perder, já meio que já… Não, não é isso daí não, não é isso daí não. É porque às vezes você vem pro jogo um pouco mais desligado, tá ligado? Pra entender o que os cara tá fazendo. É o Les com os dois lados. Nossa! De novo! Les pra cima da FNs, mas o Panicada caiu pro… Nossa! Les! Mais uma vez ele! Vamos, paralho! Ele tá mirando no IE. Você sabe que ele tá russado, você sabe que ele tá russado. Terminados são três kills pro Les e o IE. De novo o Black… Não, não! Meu Deus! Tá de olho o… Ai! Ai! A gente precisava desse óleo, era isso. Ele dando na cara, era na cara. Mano, ele só deu na cara! O Les agora… Quanto antes ali… Vai pressionar agora… Olha a óptica cercando, hein? Pela varanda… Encontra um aspas… Caralho, boa, boa, boa. Boa, boa. LES agora, né? Vem esse troco de dois lados. É, o Les consegue… LES! De novo! Les pra cima da FNs, mas o Panicada caiu pro… LES! Mais uma vez ele! A vantagem é brasileira. É um dois contra um. O Victor tá voltado, tá caído. Agora sim vai ser eliminado. São três kills pro LES. E o IE de novo no clutch! Mais uma vez! LES! Tá de olho! 4K demais! Encontra um aspas… Por favor. Não, eu acho que garante o meu abate, mas agora… Vem esse troco de dois lados. É, o LES consegue… Opa! LES pra cima da FNs, mas o Panicada caiu pro Cratchit. Opa! LES! Mais uma vez ele! A vantagem é brasileira. É um dois contra um. O Victor tá voltado, tá caído. Agora sim vai ser eliminado. São três kills pro LES. E o IE de novo no clutch! Mais dessa vez! Boa! Desculpa, gente, que eu só tava passando aqui. Tá de olho! É o melhor, o LES foi tácticamente perfeito. Mas chega alguém e se… Se rompe o esquema. Se rompe todo. A luta nunca subside. Eles só derramam. Que mocha! Que bonos, LES! Mira! Uau! E, de novo, LES tá fazendo isso! Esse cara foi um… LES lo sabe, está com um off-angle bueníssimo. Dudo muito que Jey lo poda matar. Aunque, bueno. Padre! Tava difícil porque ele tava muito aberto, né? Se o IE aparece o céu ali… Mano, os cara não para de avançar, velho! Receba! Aí, ó! Tem que punir os avanços, mano! É exatamente isso, velho! Pune… Isso! Beleza! E ontem o LUVA tava lá também no baguncinho, viu, Michel? É um dois contra um… Hein? Lula! Receba! A LUVA! Beleza! Olha o LES! Que beleza, né? Mais, moleque! Olha o LES! Que beleza, moleque! Olha o LES! Incrível! Vamos juntos, lindo! Olha lá! O IE na B, velho! Você olha pra mim o quê? Eu não… O LES! O LES! O LES! O LES! Mais uma vez ele! A vantagem é brasileira! É um dois contra um! Receba! Eu não… Quer ver o IE ganhar essa… De novo, mano! O LES! E de novo no clantic! Mas dessa vez… LES! Tá de olho! 4K joga demais! They need to stop it fast! They are now heating up, they bar it up! That's not bad for the answers better! Oh! o 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 Tá no dia, velho, tá no dia. Que roundaço do Les. O FNS, a reação do FNS nessa coisa, ele fica incrédulo. Ele fala, cara, como eu tomei essa bala. E o Les com toda a calma do mundo, imaginando que o EA poderia fazer essa rotação, já que ele pegou... Mano, que lindo. E eu falei, mano, por que vocês vêm para a Florida? Eu vim aqui para um trabalho, ok? Eu não escolhi de vir para a Florida. A luta nunca se abriu. Oh, legal, Les. Les. Les is f***ing cold. Les is f***ing... Expect nothing less. Oh, bro. Are they aware? Look at them, they're still aware. They're watching for it. Les. Alright, that's how... That gets them back in the mix. Getting them back in the mix. Ok, tá bom, tá ótimo. Tem esse troco de dois lados. É, o Les consegue. O Les! De novo! Esparo da p***, né? Mas o Plankada caiu para o Crash. Boa! Mais uma vez ele! A vantagem é brasileira. É um dois contra um. O Victor tá voltado, tá caído. Agora sim vai ser eliminado. São três que o Les... Falta só o boy, só o bicho. De novo no clutch. Mas dessa vez... Men... P***, ele... Não! O Silas! A disposição! A disposição! Vamos lá! Ou seja, pois... O Silas! Uau! O Silas! O Silas! Falo! Legenda Adriana Zanotto